Eu represento luto mesmo aquele que teme o inferno A verdade é uma espada que desfaz todo flagelo Entrando dentro os calabouços me unjo com autoridade Prega pra monstro ladrão, trancado atrás das grates Seu palhaço criminal no peito tem tatuado Que o sistema injetou, só ódio tranca fiado Gasta na lenda os plaques, brindado a provar de bala Enquanto os mano aqui na saúde tá precário Não tem rango no seu prato, barraco de madeirite Sonhando com os palácios, explodindo as dinamite Doutor com essa grana é desperdícia na Europa Só treme com oitão pra aquele que vive na bosta Não é som de apologia vindo da selva de pedra Só é realidade sem massagem que não flerta Fumaça na janela, SOS da prisão Balança com o sistema, recado da facção Humanos não são animais, seu descaso fabricou Monstro de sangue no olho que atira com os furados Sou rapper de Ribeirão Preto, mano LF em cena Narrando as psicose junto do meu parça aguenta Agora representa aquele que treme o inferno Pesado até a tampa, anjo dos versos eterno Na sede da justiça ninguém pode nos parar Salvando das Rolly Bonter, Tomahawk e HK Mutante na caneta, chave como raciocínio Livrando os Al Capone do campo de extermínio De extermínio, de extermínio Pra aquele que do céu Estrena é seu empenho Estrena é seu empenho No gueto, a trilha sonora, tem tiro, sangue, fumaça, grito, mãe, chorando com o filho na maca Quem reivindica o status colem no necrotério, busco a filiação no chão rumo do inferno A cada meta atualizada, no submundo criamos a crença do homem maçônico Ativismo que relativiza o histórico de luta, dentro de iconograma se mantém a postura Pra não ser algo robusto pro soldado de cinza e não ter que apertar o passo quando vê a viatura No crime não tem glória, não queira vir a memória O caminho que você escolhe, tem suas provas, emancipar o todo termo, conhecimento Nos classificando homens violentos, onde tem fumaça, tem fogo, já dizia o ditado Se tem crime tem suspeito, com breve relato Na selva de concreto, só os fortes tá pronto pra luta Aqui tem sangue seco com história, verídica de Ribeirão Preto A metrópole Campinas entenda cada sílaba da minha rima Reverto o sentimento de ódio no coração, mas não vire algo de quem quer sua degradação Do inferno, só vem demônio dispersado, com bom coração pra no fim Ser condecorado com a faixa do lado esquerdo acima do ombro Iludindo os militantes e a cefa no louco, não vem dos barracos pra ser copitado Realidade criminal, o crime em item de meu lado Estrena é seu empenho Estrena é seu empenho Estrena é seu empenho Estrena é seu empenho Estrena é meu empenho Tchau, tchau.